Um avião militar russo foi abatido esta segunda-feira pela defesa antiaérea da Síria, aliada da Rússia. O aparelho de reconhecimento transportava 15 militares russos e não há sobreviventes. No entanto, para Moscou, a culpa do incidente é de Israel. Acusou o país pela queda do avião no mar Mediterrâneo e por direcionar a aeronave para a linha de fogo, quando as defesas antiaéreas sírias respondiam a um ataque franco-israelita junto à cidade costeira síria de Latakia. Diz ainda que Israel apenas deu o aviso sobre a operação um minuto antes do ataque, uma situação que colocou o avião russo em perigo de ser apanhado no fogo cruzado. A Rússia coloca mesmo a hipótese de retaliar e defende que os caças F-16 de Israel usaram o avião russo como cobertura durante os ataques para se poderem aproximar dos alvos sem serem atingidos. Em fevereiro deste ano, um outro avião russo também foi abatido numa zona controlada por rebeldes na província de Idlib, no noroeste da Síria. O Ministério da Defesa da Rússia informou que, embora o piloto tenha sobrevivido ao acidente, acabou por ser capturado e por morrer em terra. O mesmo cenário é em novembro de 2015, quando um F-16 turco abateu um avião de guerra russo, perto da fronteira com a Síria. O Ministério da Defesa da Rússia informou que,